Está a fim de ganhar uma grana extra? O TikTok te ajuda Baixe o aplicativo Abra a página da campanha e insira o código de convite que está aparecendo na tela Viu como é fácil? Não perca mais tempo e baixe agora Link na descrição Eu vou cheirar a boca de cada um de vocês Senta lá Vitor Senta lá Você está com cara de que até chupa drops você chupou Que isso mãe? Eu vou cheirar a boca de cada um de vocês Se tiver com eu conheço o cheiro de H2O Alexandre Então Amanda, vamos parar de gravar que eu vou sair daqui Olha, eu conheço o cheiro de H2O, você sabe? Amanda, vamos parar de gravar para postar no Face, tá mãe? Se alguém me chorar vai vir Tá, mas espera aí Eu conheço o cheiro de H2O Tá bom, pode sentir Vitor, eu sei o que é drops Mãe, o que é isso? Você só fala o que é isso Drops, você não sabe o que é drops? Que é aquele negócio que faz exame de drops Vitor E esse olho vermelho é do quê? Tá amor, eu sei que ela não sabe de nada Mas já faz mó tempão que a gente tá ficando Oi meninas, vim mostrar pra vocês esses pincéis lindos que eu comprei Nossa, que lindo, onde é que você comprou? Ah, desculpa, não vende no Brasil E você acha que eu moro aonde? Você não tem como comprar, não mostra essa merda Porque quem a gente pensa que é, não é E quem a gente pensa que não é, é Quem a gente pensa que tem, não tem Quem a gente pensa que não tem, tem Tchim, ai Coronavírus, tá amarrado em nome de Jesus Olhe bem pra essa imagem Mas cuidado, porque quanto mais você olha, mais estranha ela fica Ai meu Deus, entendi tudo agora Entendeu o quê? As coisas quando esquentam, elas expandem E? Eu não sou gorda, eu sou quente Nossa mãe, que vergonha Para de pedir desconto pro moço Ele vai ficar bravo Por que você fica pedindo desconto? Boa tarde, meu compadre Se eu compro esta chinela de 20 pila No dinheiro vivo, trocadinho, nota sobre nota Você me dá 5 reais de desconto? Parabéns Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Só que, é Tu copiou, fica uma merda, né? Ficou A morte veio me pegar Mas Jesus me resgatou Mas Jesus me resgatou Mamãe, eu tenho uma piada pra te contar Vai, conte O quê? Oh meu Deus, ouro, fala com a boca Piu 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 Tomatinho vermelho Pela estrada rolou O homem muito grande verde E magou o tomatinho Gente, eu acho que meu amigo está meio doente Toda vez que eu chamo ele, ele faz um negócio Eu vou filmar pra provar pra vocês Lucas 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 Tu não ajuda não A gente quase morreu Quase peguei vocês Ainda vou pegar vocês Eu sei que vocês tem Eu escolhi Eu escolhi Viver Viver Amando Mamando Mamando Amando Mamando Amando Pepeto Eu acho o miado da minha gata muito engraçado quando eu apareço Ravena? Oi Ô mãe Compre um remédio de dor de garganta pra mim Minha garganta tá doendo Não acredito que você ficou tomando coisa gelada Eu não tomei gelada, mãe Então o que foi que você fez, minha filha? Ah, mãe Nada, não Que que é isso aí? Tô preparando veneno pra dar pra minha sogra Joana Mãe, tô saindo agora E tá saindo pra onde? O que que sua mãe não tô sabendo? Ué, mãe Pra casa da Cintia Já te falei Falou nada Fazer o que na casa da Cintia? Ué, mãe Precisa saber? É lábvio Eu sou sua mãe, preciso saber o que você faz? Se você sai da casa dela e acontece alguma coisa Você vai ser enterrada com o homem de gente Esqueceu que você perdeu a RG? Mãe, só vou pra casa da Cintia Você sabe onde ela mora Não precisa saber o que eu vou fazer lá Enchei a minha paciência Cansei, não vai mais Nossa mãe, que vergonha Para de pedir desconto pro moço Ele vai ficar bravo Por que você fica pedindo desconto? Boa tarde, meu compadre Se eu compro esta chinela de 20 pila No dinheiro vivo Trocadinho Nota sobre nota Você me dá 5 reais de desconto? Rara, faz essa pra nós ou nem? Você só vai ter que soletrar isso aqui Acabei de cagar Quem é aquela garota ali? Eu, hein? Quem é você? Vá, você É que nem o jeito Vá Vá Baixe, baixe a festa Aí Aí Agora Tome Você nunca mais faz isso agora Is that Is that really You're really gonna make dinner like that? There's a table there, babe Yeah Mas e aí, como é que você tá? Ah, eu tô bem É claro que eu ficaria melhor Se você me mandasse uma foto do seu nariz, né? Caralho, mano Querendo conversar com você de boa Você vem com um taradagem, velho Vai se fuder Esse é o carro do ovo no seu celular Ele não te merece, minha filha Larga dele logo Ele é um lixo O que que pega, Zé? O que que foi, meu filho? Ih, Zé Presta atenção, meu filho Ô, Zé Ô, fazendo favor, só Zé O trem vai cair tudo, velho Ih, Zé Tem jeito, não Nó, Zé Esqueci o trem Para, Zé Mas não tem base no trem desse, não, velho Ah, Zé Lembrei do que é trem lá, velho Dinheiro não traz felicidade, não, mano Mas compra Compra Embrulha Entrega na casa da pessoa Quanta sacola você pediu? 50 Só 50 De vez em quando O docinho não faz mal O doce é nossa vida, né, gente? Minha esposa falou assim Não arruma um cachorro Aí, o que que eu fiz? Eu saí e voltei com esse cachorro gigante Agora ele não quer sair do meu sofá Alguém pode me dar uma dica Do que que eu faço Para tirar ele do sofá E outra Eu tô pobre Só de comprar ração Desgraça O que que esse botão faz? Ah 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 Tchau! Tchau!